Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de CSGO React aqui no canal, essa série que eu trago as melhores jogadas da última semana no cenário competitivo de CSGO. A gente não teve nada mais nada menos que a finalização da DreamHack Masters Spring 2021, o Simple detonou, destruiu geral, a nave ganhou mais um campeonato e se eu não me engano foi o primeiro campeonato de 2021 deles, então quem sabe agora o time engachou a segunda marcha e vai atropelar geral, porque é um dos melhores times do CS atualmente, né galera? Mas enfim, a gente teve aqui começando, galera, Astralis contra G2, Astralis que surpreendeu muito, conseguiu chegar nos playoffs, não esperava muito tão bom assim os resultados deles, pelo fato do device que saiu, né galera? A estrela do time, Niko, o que é isso, cara? Tá aqui igual a minha, por isso que tá jogando muito, veja bem, aqui a gente entrou no segundo mapa do mesmo confronto, um contra quatro, um contra dois, rapidinho, rapidinho, velho Agora ele ouve esses dígitos sendo apontados, escutando, estampando para a porta do decon, eles estão postados, ele precisa de um tap, e não tem que ser encontrado, só o Niko pronto para a ação também Tem um rápido clique, não pode encontrar, a segunda chance ele pode, e agora o Magisk com um 1v4 espetacular, Astralis dando um dono que seu nome é Magisk Magisk fez mágica, cara, fez mágica Não tem como, mano, que sensacional Galera, é muito importante que vocês deixem o like, e também comentem, caso vocês gostem dessas séries que eu trago Tanto as jogadas, quanto os guias de campeonatos, que são vídeos que dão muito trabalho para fazer Tem que ter muita informação, tem que ter muito conhecimento sobre o sistema E, bem, não é bem recíproco o feedback, né, hein, galera, então por isso que eu estou pedindo para vocês Vamos lá, continuando na mesma partida aqui Modo, que flick foi esse? Cara, em câmera lenta é bizarro Calma, calma, calma Calma aí, velocidade é normal, galera, prestem atenção no Jax Agora Cara, isso foi muito rápido, velho Meu amigo Você é um animal Aí temos a partida da nave nas quartas de final E, galera, eu vou falar um negócio para vocês, mano Isso aqui eu separei, velho Porque foi uma patifaria total Eu tenho que falar uma coisa O Bait, eu não sei quem O número 5, o Yuri Baitou lindo para o Arte, galera Porque ele ficou lá da jungle olhando se alguém aparecer a palácio Justamente para o Arte avançar e matar nas Zeus Então, ó, setup lindíssimo Lindíssimo, mano Lindíssimo Muito bacana E aí a gente tem outra Zeus E os caras estão indo B Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Vai ter outro choque Cara, se ele pega a AK Será que a Fúria ganha esse round, mano? Acho que não, né? Ah, não ganha, não O Cipo vai fatiar, mano O que que tá acontecendo? Se você me pegando no Nute Eu vou pegando-te de volta E se volta para o Yuri Não, tá certo Não, eu quero dizer, você sabe o que? Cara, isso não é normal, velho Duas kills de Zeus e uma facada no mesmo round O Cipo vai dar essa garantia Olha isso Isso é uma quarta-final Uma quarta-final Eles ganham double Zeus frags E se só aquele AK Então, Deus sabe como ele poderia ter mudado Nós temos 9 kills Ele é versus a full Eko Ele é a sister Ele não terá O cara tá de bizon, galera Ele tá com uma bizon Inclusive uma das mais bonitas Bizon Osiris Meu Deus do céu 3 e a half Tá acontecendo Minha vida não é mais a mesma Antigamente não tinha essas fatifarias Tem que agradecer a Fúria por isso, né? A BR ruer Vamos lá Essa aqui foi a primeira semifinal, galera Começando Meu Deus do céu Cara, é indignado, cara Um contra três aí do Suvaqueira, velho Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, bananada Bananada Niko deu a cara Time nem preparado tava ainda Ah, tudo bem Beleza Mas aí o Amaneque tem duas flechas Por que o Niko deu a cara antes da primeira? Aí por que o Amaneque tem mais uma flecha e ele não joga? Por que o Jax tem uma smoke e ele não joga? Aí os caras querem me ferrar, né, mano? Tô parecendo o time bananada aí nos mix, pô Na sexta-feira? Aí É Clutch bonito, né? O cara fez o que devia Mas poxa vida, cara Vacilos Vacilos Vamos nessa A Gambit conseguiu ganhar de 2x0 da G2 Só pra deixar claro pra vocês Foi bem tranquilo a partida pra eles A Gambit tem jogado muito Não conseguiu representar isso na final, mas Cara, o que aconteceu, mano? Ele deu 3 balaços do nada Mano, aquilo que ele fez no cara que tava mirando Que a gente tava assistindo Aquela skill que no MM a gente fala O cara tá com capiroto Cadê o replay? Olha lá Tá Nossa O pior é que na câmera do Néfani Pareceu que ser bem mais rápido, velho Jax Jack Boy De novo, hein? Outra semifinal Esse aqui sim Foi um jogo apertado 2x1 pra nave Em 3 mapas apertados, né? 2x4 Simple e Perfecto Bom ângulo do Perfecto, mano Nossa, ele deu Cara, ele deu muita sorte O fato de não ter ninguém na rotação a mais pelo duto E ser os dois pela rampa Fez ele conseguir fazer essa jogada inteira E os caras não vão esperar tão rápido não, viu? Tão rápido não Nossa, joga muito, cara Joga muito Ouvir o cara vindo Galera Ele joga muito Mostrar uma coisa pra vocês aqui Que é importante Eu falar Muita gente não vai saber Mas ele agacha daqui a pouco O motivo dele agachar, galera É justamente pra Pegar apenas o pixel de cima Ele limpou a passarela Não tinha ninguém Aí ele levanta E ele tem o pixel do bomb também Então Se ele vem de pé Mirando mesmo que seja a passarela Ele vai ter que flicar pra baixo Se o cara estiver embaixo Ou se ele vier mirando pra baixo Ele vai ter que flicar pra cima Pra mirar pra cima Então, cara Isso aqui é uma questão básica de CS Posicionamento de mira, galera Vocês querem melhorar? Tão jogando Nucky Sempre quando forem dar clear na B Primeiro dar clear em cima E depois dar clear embaixo Parte por parte Funciona, viu? Tanto que ele conseguiu matar facilmente Esse cara de baixo É um maquil difícil Muito bom E o Cajun ficou todo perdido, né? Eu não sabia pra onde ele tinha ido Acezinho do Simple Lindíssimo Caraca Ai, 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 ai Afiado demais Caraca, véi Nossa Nossa Se ele acelera um pouquinho Mas não tinha como ele saber, véi Mano, não tinha como ele saber Mas quase foi um contra quatro lindíssimo Jogou demais o beat Vamos lá Agora entrando na final, galera Grande final, tá? Uh Joga demais Sabe que meu cara Sabe que o cara tá com a C4 Sabe que não vai conseguir Deixar o cara escapar Pela liga Fácil Hobbit 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 God, mano Hobbit O cara Tá de parabéns Vamos nessa pro próximo Próximo mapa Inclusive Esse que foi o segundo Primeiro foi super easy Pra nave E a gente tem o Simple Já com duas kills Em um contra dois Então vai fechar um 4K no total Pode ter certeza Pode ter certeza, cara Que o Highlight é esse Vamos que vamos, Simple Mostra antes que você é capaz Ih Fácil Tem replayzinho pras duas primeiras Pra gente ver Pelo que eu conheço dele Vai tá de alpa E vai pegar cá depois Apesar que eu não vi o placar, mano Cadê? Não mostrou as kills dele, cara Só mostrou as duas últimas Mas ele tava de alpa Falei pra vocês? Se eu não sei Se eu não sei Opa Bugou aqui Vamos voltar Fechou Vamos nessa Continuamos lá Ó A dupla Essa aí é a famosa dupla Coitado do suvaqueira, velho Tá com o problema do mouse Do scroll pulando sozinho Pô, cara Você tá ganhando aí Vários milão Vai comprar 30 mouse Deixa no guarda-roupa Ah, cara Que saco, viu Shiro 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 não jogou bem na final, galera Estranho, né Caraca, que é isso Moments of Brilliance Da Intel Caraca, que doideira Boa demais Vamos lá Uh, boa flecha Ai, Hobbit Pegou a info Ele vai abrir rasgando Sabe que tava ali, mano Já era O Hobbit de novo Esse cara Pra quem não conhece ele, galera Ele surgiu basicamente Em 2017 E Deu pra ver de cara Que ele era muito bom, mano E aí deu uma sumida Depois que a Gambit Mec morreu Mas Que bom que ele voltou Fica isso Cara gente boa, velho Teve um campeonato Lá de De Mykonos Que o pessoal da SK Fazia os videozinhos E tal Ele sempre participava Brincava com eles Bem gente boa Por vídeo, pelo menos Não E outra frag Abre a gap Não rolou o Ninja Defuse É, a Navizinha ganhou E o Simple foi MVP Beleza, gente Deixar o Boomit aí na tela O cara gente fina pra caramba Volta um pouquinho Aqui, ó Bem bonitinho Guys Se vocês curtiram o vídeo de hoje O react de hoje Deixa aquele like aí Se inscreva no canal Se ainda não estiver inscrito E se vocês quiserem Dar a opinião de vocês Qual foi o clipe Mais sensacional de todos Eu vou acabar ficando Com o 1 contra 4 Do Magisk Na NUC O pistolzinho dele Pra mim Foi sensacional Mas se eu tivesse que escolher Realmente um clipe Eu escolheria o da Fúria contra a Nave Das duas eus E uma facada Num round só Pra mim aquilo ali A patifaria Vale mais do que tudo Então galera Tamo junto Nos vemos na próxima aí Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E até mais E atos 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 Obrigado.